A viatura do Thor no KM-215 da rodovia em Guarapista Sul com o sargento Isaías, cabo Hamilton e soldado Donizete tentaram abordar uma motocicleta de Pirassunuga. Eles evadiram-se do local, uma perseguição dois quilômetros à frente, conseguiram abordar os elementos. Eu converso com o sargento Isaías que fala dessa ocorrência. Sargento, como que tudo aconteceu? A equipe efetuava a operação pelo KM-215 Sul, quando avistou essa motocicleta em atitude suspeita, tentamos abordá-la, desrespeitou o sinal de parada, dois KM para frente fizemos acompanhamento e conseguimos abordar dois indivíduos na moto, enquanto avistou a viatura que ia ser abordada, tentou desfazer de uma certa quantia de droga que estava de posse deles, jogando ao chão. Foi dado voz de prisão e conduzindo o EP. Um dos elementos, um dos suspeitos, o Jonas, já tem passado pela polícia, já com grande quantidade de droga, senhor. Isso. Posteriormente, durante a condução para o EP, foi levantada a ficha criminal do indivíduo e tem passagem pelo artigo 33, tráfico de droga. Bom, o policiamento do Tor tem KM livre para rodar toda a circunscrição da base da companhia de Limeira. Isso. A gente trabalha na região de Limeira e trabalhamos na área de Pirassununga, Casa Branca, Santa Rita. E aí, Sargento Isaías, uma boa noite e obrigado aí pela matéria. Despera na equipe de torno. Boa noite.